Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, todos os domingos vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro sempre que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Eu quero deixar o recado, pessoal, a nossa promoção da Semana do Consumidor vale até amanhã, segunda-feira, dia 22, vocês têm 31% de desconto na compra do nosso produto completo, os links vão estar aqui na descrição. No final do vídeo eu volto para falar a respeito deles e vou deixar para vocês também o link aqui do nosso canal do Telegram para quem quiser receber informações do mercado. Já vindo aqui para a parte de economia e política brasileira e mundial, nós tivemos aqui no Brasil a prévia do PIB, o IBC-BR, que subiu 1,04% em janeiro, acima do esperado pelo mercado, que era de 0,5%. Além disso, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos, Empregados e Desempregados, surpreendeu positivamente também no mês de janeiro, apesar da dinâmica do mercado de trabalho ainda seguir bastante preocupante. E claro, pessoal, o grande fato da semana, a alta da Selic em 0,74% acima do 0,5% esperados, depois de seis anos nós tivemos a taxa de juros sendo elevada pelo Copom, chegando a 2,75%. O Copom mostrou preocupação com a dinâmica da inflação e já deixou a porta escancarada para, na próxima reunião, fazer mais uma alta de 0,75%. Claro que os juros subirem não é bom para a economia, pessoal, em especial para setores como construção, locação de veículos, varejo, mas o mandato do BC, se a inflação está incomodando, eles vão sempre elevar os juros. Inclusive a gente já viu algumas ações de alguns setores, por exemplo, construção civil, que apesar dos bons resultados, as ações vêm caindo nas últimas semanas, boa parte das ações de varejo também. E claro, mesmo não sendo uma questão positiva, a realidade é bem diferente do que nós tínhamos há seis, sete, oito anos atrás, quando a Selic chegou a dois dígitos. Por outro lado, nós temos sim alguns setores que costumam performar melhor com alta de juros, como é o caso do setor bancário, e especialmente as seguradoras que tendem a se beneficiar bastante, inclusive um dos destaques de alta essa semana foi a Sul-América. Lá nos Estados Unidos, como era esperado, o Fed manteve a taxa inalterada entre 0 e 0,25 e manteve também o programa de compra de ativos de 120 bilhões de dólares por mês. Eles aumentaram também a expectativa em relação à PIB e inflação americanas, mas já indicaram que os juros devem permanecer baixos pelo menos até 2023, para quem sabe a partir daí começarem a ser elevados. Essa semana nós teremos a divulgação do IPCA 15 do mês de março, teremos a ata do Copom também em relação à reunião realizada na última semana e o relatório trimestral de inflação do Banco Central. Em relação ao Ibovespa, pessoal, ele fechou a semana a 116.221 pontos, com alta de 1,81, cai 2,35 no ano. Quando a gente percebe aqui no curto prazo, segundo a análise técnica dos nossos analistas, o Ibovespa segue dentro de um canal de baixa, de curto prazo, mas com boa possibilidade de rompimento desse canal. Caso feche aqui acima dos 117, 118 mil pontos, aí a gente pode dizer que o Ibovespa voltou para uma tendência de alta no curto prazo. O SP caiu na semana passada 0,77, até na última semana o Ibovespa foi na contrabão entre os principais mercados do mundo e acabou subindo. No ano o SP sobe 4,18%. O dólar futuro caiu 1,14, até essa questão da alta da taxa de juros acaba pressionando o dólar no curto prazo e no ano segue em alta 5,48%. Alguns destaques aqui de alta e de baixa, a West 3, Westing caiu 12%, BMOB 10,38, Magazine Luiza 9,27, Mercado Livre 7,91, a 3R Petróleo 7,36 e a D1000 de farmácias caiu 5,47%. A Westing a gente não viu nada relevante, lembrando que eles divulgam resultados no próximo dia 30, lembrando também que mais de 90% das empresas da B3 já divulgaram resultados e principalmente aqueles ativos aí que a gente acompanha na média, os resultados têm vindo positivos. BMOB aqui, outra empresa novata na Bolsa, foi uma empresa fundada em 2009, dá até para dizer que ela é uma das pioneiras na distribuição e monetização de venda de aplicativos, jogos e serviços digitais de telefonia celular, também não teve nada relevante, mas caiu 10,38. O setor de varejo, como eu comentei, vem sendo pressionado, lá fora as empresas caíram também, com isso nós tivemos baixa de Magazine Luiza e também de Mercado Livre. Em relação ao Magazine Luiza, eles informaram a aquisição da plataforma de conteúdo digital de moda, beleza e decoração, a Still Deluxe. Isso, Still Deluxe, só que o valor não foi informado. Essa empresa foi fundada em 2012 e tem cerca de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais e 6 milhões de visitantes únicos por ano. Lembrando que um dos planos do Magazine Luiza é justamente expandir nessa parte de moda e também no público digital. Eles compraram em 2019 aqueles sites Zatini e também já tinham comprado em 2019, nessa parte de moda, o NetShoe. Nós tivemos aqui 3R, pessoal, que caiu nessa semana, puxado pela baixa dos preços do petróleo e a D1000, que divulgou resultados fracos no quarto trimestre de 2020. Inclusive, acho que faz uns 10 dias eu fiz um vídeo falando a respeito da D1000. Nós tivemos queda de 7,5% nas vendas, as vendas multicanais caindo também, as margens pressionadas e mais uma vez a empresa tendo fluxo de caixa livre negativo. Destaques de alta que nós tivemos a positivo, subiu 28%, divulgou resultados sólidos no trimestre, a receita subiu quase 60% no ano contra ano, a empresa fechou com lucro de 147 milhões, sendo que boa parte foi de créditos fiscais, mas enfim, a empresa teve lucro. Tivemos um forte crescimento na parte de hardware, levando à venda os recordes, principalmente impulsionados pela pandemia, tivemos o ganho daquela licitação também de urnas eletrônicas do TSE e também as vendas online atingindo quase 47% da receita do segmento consumer. Além disso, a parte de meios de pagamento, tecnologia educacional, a casa inteligente e servidores já representam 19% do faturamento e isso é importante à medida que esses segmentos têm uma margem mais elevada e não dependem tanto de dólar e de economia interna, como é a parte de computadores. Então, bons resultados de positivo. Tivemos Sul América subindo 24,56%. Eu fiz até um vídeo falando a respeito de Sul América Porto Seguro e BB Seguridade. O pessoal da análise gosta demais aqui da Sul América, uma empresa que está muito barata. Inclusive, eu aproveitei para comprar mais um pouco na minha posição. Temos a Eternite, pessoal, outro destaque de alta, subiu 20,72%, anunciou um aumento de capital de 110 milhões, possivelmente eles possam utilizar esse valor para fazer alguma aquisição. Tivemos a Unipar também divulgando bons resultados, subiu 17%, receita líquida subiu 26,9% no consolidado do ano, chegando a 3,8 bi e o lucro subiu 114% no consolidado do ano passado em relação a 2019, chegando a 370 milhões de reais. Tivemos Metal Leve também divulgando resultados. Pessoal, o lucro subiu 52% no quarto trimestre em relação a 2019. No ano, a empresa teve lucro, apesar de toda a dificuldade do setor, caiu quase 52%, mas teve lucro e a parte de receitas teve alta de 30,4% no trimestre e no ano uma redução só de 5%. Então, se a gente considerar todo o problema que nós tivemos nessas empresas ligadas ao setor automobilístico, pode-se dizer aí que o Metal Leve está em franca recuperação e mostra, claro, a resiliência da empresa. É outro ativo que a gente gosta bastante, a Small Cap e o Metal Leve. Tivemos Aura também, pessoal, que além dos ótimos resultados, divulgou esse dividendo gordo aqui de 83 centavos de dólar, outra empresa que a gente já esperava que fosse divulgar bons resultados e que também fosse pagar gordo os dividendos. Inclusive, vai aparecer no nosso ranking de maiores pagadoras esse ano algumas empresas novas no ranking, como é o caso da Aura e também como o caso da Minerva. Além disso, nós temos outras empresas ficando exprovento. Dia 23, Camille Home. Dia 25, Unidas Hermes, Pardini, Copasa. Itaú, Itaúsa, dia 26, dia 29, Aura. Dia 1, Telefônica, CESP, dia 5, desculpa, e dia 15, a Petrobras. Então, dentre os destaques aí de produtos, essa semana, toda semana a gente traz um destaque, quero trazer a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Inclusive, todos os sábados eu faço um vídeo. Quem não conferiu, dá uma conferida. É uma estratégia para quem gosta de fazer trade, mas não quer ficar operando a todo momento. E desde que a gente começou a encaminhar as recomendações em 2017, a gente tem tido bons resultados, somando quase 1.700% de ganho. De lá para cá, não fechou nenhum ano, por enquanto, negativo. Lembrando que aqui a gente está falando de médio prazo do curto prazo. Então, as operações, quando dão certo, costumam durar de 2, 3 a 6 meses. Ganhos médios de 20% a 60%. E stops médios na casa de 5 a 10%. Lembrando que a nossa taxa de acerto total aí está na casa de 80%. Então, o que significa isso? De cada 10 operações, na média, 2 dão negativo. E 8 operações acabam dando resultado positivo. Voltando aqui para os destaques, pessoal. Oi concluiu a venda de unidades de data center, vai receber mais 325 milhões de reais. Nós não tivemos mais novidades em relação à questão dos ativos móveis. Quando tiver, a gente passa para vocês. Outra empresa aqui que a gente acompanha e gosta é a Energiza, que controla distribuidoras de energia e tem negócios na parte de transmissão e geração renovável. Prevê ampliar os investimentos para 2021 em quase 45%. Vão investir quase 4 bilhões de reais em relação aos 2,7 bilhões de 2020. A gente vê as empresas investindo bastante nesses segmentos. Inclui energia eólica, solar, enfim. Desse valor, 834 milhões seriam para o projeto de transmissão em andamento. Lembrando que transmissão tem uma estabilidade maior e também traz uma previsibilidade boa em geração de caixa para as empresas. Nós tivemos a Mil anunciando o novo CEO, pessoal. Eles aprovaram a substituição do atual presidente, o Newton Maia Salomão, pelo Alexandre de Jesus Santoro, que vai assumir o cargo no próximo dia 1º de abril. O Santoro foi presidente global da rede Popaz e vice-presidente das operações de supply chain do Burger King. Além disso, ele atuou como CEO da América Latina Logística e atuou em posições de liderança em Ambev. E Danone é uma empresa que busca reestruturação. Da mesma forma, o Burger King foram empresas que cresceram demais. A gente já comentou algumas vezes que, para quem gosta desse segmento de lanchonetes, a gente acha mais interessante a Arco, que tem ações na bolsa. O código é Arco lá fora. Arco, que é uma das principais empresas de restaurantes da rede do McDonald's. CSN anunciou mais aumento no preço do aço, pessoal, valendo a partir do dia 1º de abril. A gente vai ter aumento de 10% a 15%. A gente viu os preços subindo bastante no ano passado e é uma tendência para esse ano também. Lembrando que CSN foi bastante impactada de maneira positiva com os resultados de mineração e a nossa preferida no setor aqui no Brasil é a Gerdau. Falar um pouquinho aqui de bolsa no cinema, pessoal. Nós tivemos as indicações do Oscar e as empresas que têm ações na bolsa e têm BDRs aqui no Brasil em peso. A Apple teve as suas primeiras indicações ao Oscar com filmes transmitidos pela Apple TV. A Amazon teve 12 indicações, incluindo o melhor filme. A Disney, que já é mais tradicional, teve 15 indicações. E disparado aí, Netflix, pessoal, teve 35 indicações por 16 filmes, incluindo dois que estão concorrendo ao prêmio de melhor filme. Tivemos Mitre anunciando resultados. Eu fiz também um vídeo falando a respeito de Mitre, que é uma ação barata do setor de construção civil. O lucro subiu quase 330%, chegando a R$ 22 milhões. No quarto trim, em relação ao mesmo período de 2019, receita subiu 26,8%. Destaque para o aumento no número de lançamentos, o alto índice de velocidade de vendas e na manutenção da evolução das obras, que estão quase todas antecipadas e acabaram não sendo prejudicadas, enfim, em função da pandemia. Uma empresa bem bacana, uma small cap bacana para quem gosta de construção civil. Tivemos Notre Dame Intermédica também anunciando resultados. A receita foi de 2,8 bi no quarto trimestre, uma queda de 22% em relação ao mesmo período de 2019. E o lucro subiu 18%, chegando a R$ 155 milhões. Resultados interessantes de Intermédica, puxados pelo aumento de beneficiários. Lembrando que em breve a gente vai ter a Assembleia para definir a fusão entre Intermédica e AP Vida. Tivemos a Ezetec anunciando resultados que foram mais ou menos, vamos dizer assim, o lucro líquido chegou a R$ 139 milhões, 30% maior que no quarto trimestre de 2019. A receita líquida caiu 15%, chegando a R$ 226 milhões. Por outro lado, eles trouxeram estimativas bem otimistas para 2021, esperando lançamentos de R$ 2,8 até R$ 3,3 bilhões. A Ezetec é uma das empresas mais redondinhas do setor. Tivemos aqui também a SLC divulgando sólidos resultados. O lucro no quarto trimestre do ano passado chegou a R$ 194 milhões, uma alta de 119% em relação ao mesmo período de 2019. Segue aquele cenário de firme demanda externa e preços atrativos para soja, milho e algodão, que claro, acaba beneficiando a SLC. Tivemos a STET informando que firmou um acordo com o Itaú, no qual o banco se tornará acionista da empresa, uma holding de energias renováveis da STET. Chama Guanybe Holding. Desculpem se eu falei o nome errado, mas é meio complicadinho mesmo. A aquisição de participação acionária pelo Itaú vai ocorrer através da subscrição de novas ações preferenciais e o investimento vai ser de R$ 855 milhões e dessa forma o Itaú fica sócio nessa holding. Passa a deter em torno de 20% do capital social, um negócio bem interessante para a STET. Nós tivemos, pessoal, a saída confirmada do presidente do Banco do Brasil. O Ministério da Economia já indicou o falso de Andrade Ribeiro, que é o atual diretor da BB Administradora de Consórcios, para a presidência no Banco do Brasil. E ele assume o cargo no lugar do André Brandão a partir do próximo dia 1º de abril, lembrando que no momento a gente não acha interessante a exposição no Banco do Brasil, mesmo com múltiplos mais baixos em relação a Bradesco, Itaú e Santander. E, finalmente, aqui a Taurus. O pessoal teve resultados sólidos, resultados bastante positivos em termos operacionais. A empresa também está no melhor momento da história dela. O lucro subiu 507% e chegou a R$ 263 milhões em 2020. Receita recorde também 1,7 bi, com forte participação no mercado americano. Lembrando que a Taurus passou por uma reestruturação profunda nos últimos anos e é uma das ações que tem tido as maiores altas, se a gente for pegar no ano passado e nos últimos 12 meses. Está certo, pessoal, essas informações que eu queria passar para vocês? Lembrando, quem quiser aproveitar até amanhã, até segunda-feira, utilizar o Compôo Consumidor 31, as informações todas aqui na descrição, para comprar o nosso produto completo. Lembrando que, além do produto completo, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para quem pensa no longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a parte de renda fixa, o Top Fundos e o Invista, em Ações, para quem quer montar carteira diversificada de investimentos. O Full Trader, que é o produto de recomendações de média e curto prazo, que tem também as recomendações de invista em ações. E qualquer dúvida, vocês podem ligar para a gente, 463-9127. Podem mandar um e-mail para o contato, arroba capitalismo.com.br. E quem preferir, já pode entrar no nosso canal do Ates, o link também aqui na descrição, já pode deixar um áudio, deixar uma mensagem. Com certeza, a gente vai atender todo mundo aí com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.